Isso pode ser apenas um factóide que foi lançado talvez para acalmar alguns conselheiros do Palmeiras no meio dessa fúria toda que desencadeou depois de perder o Campeonato Paulista e esse momento ruim do Palmeiras. Eu recebi uma informação de uma pessoa importante do Palmeiras que é o seguinte, o Palmeiras tem interesse, não significa dizer que vai contratar, tem interesse em dois jogadores claramente. O terceiro jogador, que é um lateral, o Palmeiras ainda está buscando, mas dois já tem interesse e já demonstrado para essas pessoas. Um é o zagueiro da seleção brasileira, Miranda. O segundo é Ricardo Goulart, é o segundo jogador que o Palmeiras novamente tem interesse na contratação do jogador. Se vai contratar ou não, eu não sou capaz de dizer, mas eu sei que isso foi colocado para os dirigentes e para os conselheiros do Palmeiras que esses dois nomes estão sendo trabalhados.